Para entender os sinais e como identificar pessoas acumuladoras, eu vou conversar agora com a Silvani Maria Ferreira, que vai explicar para a gente o que esse tipo de situação pode gerar na vida da pessoa. Silvani, bom dia, obrigada por estar aqui conosco, por a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a gente olha um caso como esse e a gente acha que nunca chega a esse ponto. Mas tudo tem o início, né? Bom dia, Manuela, bom dia a todos que nos assistem. Então, é isso mesmo. A pessoa que tem um transtorno acumulativo, transtorno acumulador, ela consiste em acumular os objetos de forma desordenada e não tem aquela visão que aquilo ali já está acumulando, né? Já está atrapalhando a sua vida mental, a sua vida social, né? E a pessoa acumula esses objetos de forma desordenada, não olha se tem valor ou se não tem valor, ela pega qualquer objeto na rua e vai acumulando ali, é uma forma de prazer que ela tem. Então, assim, ela não consegue desfazer desses objetos. Quando ela tem que desfazer desses objetos, causa muito sofrimento para ela, angústia e até mesmo raiva, né? Porque ela não gosta de desfazer de jeito nenhum desses objetos que ela guarda ali. Para essa pessoa, cada objeto que ela guarda ali tem um valor sentimental muito grande. E mesmo que chegue num ponto, Silvani, que tem tanto objeto ali desnecessário, que a pessoa não sabe nem o que tem mais, né? Se alguém for lá e tirar, a pessoa às vezes nem dá falta. Sim, sim. E aí, ela não consegue mais ter controle, né? Desses objetos. O apego emocional, o apego, o amor por esses objetos são muito grandes, né? E é muito importante a gente ressaltar que essas pessoas que têm esse transtorno é uma pessoa totalmente apegada, né? Ela não tem apego pelas pessoas, mas tem apego pelos objetos. É o que a gente está percebendo aí nessas imagens. Às vezes o telespectador que está nos assistindo pensa assim, ah, eu tenho mania de guardar umas coisas em casa. Todo mundo tem a mania de guardar uma coisinha desnecessária em casa, né? Você guardar, às vezes, lá em casa a gente vai dar limpa de vez em quando, aí acha um documento e fala, não, guarda, vai que precisa, né? Vai que alguém fala que não pagou, é aquela coisa toda. Às vezes você guarda uma tarefinha do filho, a primeira pecinha do uniforme. É normal isso, mas como perceber que você está juntando além do que realmente é necessário, que é esse apego. O problema é o apego, né? Sim, e esse transtorno, Manuela, ele começa a ser desenvolvido na fase da adolescência, né? Ah, tá. E quando, assim, aquele adolescente não consegue se prender de uma roupa, de um sapato, de algum objeto que não serve mais para ele, ele não doa, ele sempre vai guardando ali. E aí, no decorrer do tempo, né? Quando ele está na fase adulta, ele sempre costuma acumular objetos de eletrodomésticos, de imóveis, né? E aí vai, automaticamente, vai aumentando esse acúmulo. Então, chega um momento que essa pessoa acumula jornais, acumula sacolas, acumula sapatos velhos, né? Até chegar a esse ponto. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, você falou da questão do adolescente, né? A minha filha tem seis anos, eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar comigo, ou pais também. Você vai dar o limpo nos brinquedos da criança, e aí, assim, minha filha, às vezes, nunca brincou com aquele brinquedo, ou já brincou e nem quer saber mais. Mas na hora que você separa e fala, vou doar, vou dar para alguém isso aqui, não, mas eu gosto, não, esse eu quero. No caso da criança, ainda não é esse apego. Ali é aquele momento só de não querer perder o brinquedo. Começa a ficar mais sério na adolescência, então? Sim, começa na adolescência, na faixa ali dos 13 anos para frente, né? E a tendência é só piorar. Quando os pais perceberem que esse adolescente tem muito apego material, é ideal procurar por alguma psicoterapia, né? Para a gente começar a trabalhar o desapego. Porque hoje, de 2 a 3% da população tem o transtorno de acumulação. Olha só isso.